O que é o Brasil? Divididos em 13 categorias, buscando vaga para o Mundial que vai acontecer em maio, lá em Portugal. E na principal categoria, a elite, uma largada separada. Primeiro, os homens. Depois, as mulheres. São 27 atletas que vão nadar 1.500 metros no mar verde da capital paraibana. Nós temos uma água em torno de 28 graus, que é uma água bastante agradável, dá para fazer uma natação boa. E logo nos primeiros metros de natação, a surpresa. A atual campeã brasileira, Mariana Orrata, abandona a prova. Eu tive um problema de desenteria viral na quinta-feira e estou com diarreia, bastante diarreia ainda. Tomando soro e isso acho que dá uma canseira na gente, né? Então, hoje não deu, é. Em ano de Jogos Olímpicos, alguns atletas de ponta, como Sandra Soldan e Leandro Macedo, ficam de fora deste campeonato. Ele preferiu não participar do brasileiro, não disputar para ser campeão brasileiro, para se preparar para as seletivas, para os Jogos Olímpicos. Melhor para o carioca Virgílio de Castilho, que abre vantagem na natação e parte para os 40 quilômetros de ciclismo. Mais atrás, um pelotão comandado por Tiago Machado. No feminino, a carioca Ana Cristina Bocaneira aproveita o vácuo deixado pela Mariana Orrata e também abre uma boa vantagem de quase 2 quilômetros na frente. Agora é pedalar e pedalar. São oito voltas numa pista de 5 quilômetros. Virgílio completa o ciclismo em primeiro e agora vai para a etapa final. A transição do ciclismo para a corrida é rapidinha. Um atleta de ponta leva em média 12 segundos. E lá vai Virgílio na frente para os 10 quilômetros finais da prova. O paranaense Juraci Moreira segue em segundo e em terceiro o cearense Antônio Marcos. De novo, o vento e a chuva passageira voltam a castigar os atletas. Ana Cristina lidera e parte agora para a corrida, sendo seguida bem de longe pela paulista Clarice Kimi. Ana Cristina sofre com um forte calor de mais de 30 graus num sol de quase meio dia. Os 10 quilômetros de corrida são disputados em quatro voltas de 2,5 quilômetros. E na última volta, o paranaense Juraci Moreira, que estava em segundo, aparece em primeiro com o Virgílio de Castilho, que liderava a prova, em segundo. Juraci Moreira vence e comemora a boa fase. Cheguei em primeiro, era objetivo, agora sou penta campeão brasileiro, cinco vezes, estou com 24 anos ainda. Então até o final da carreira, quem sabe, eu já ganhei dez vezes esse campeonato brasileiro. No feminino, vitória sofrida de Ana Cristina e é amparada pelos fiscais. Em 11 anos de carreira, é a primeira vez que ela vence um brasileiro de triado. As condições climáticas foram as piores possíveis, cara. É, choveu, fez sol, fez calor, teve ar fresco, o mar ficou bom, o mar ficou ruim. Então a gente enfrentou todas as condições climáticas que a gente podia nessa prova. Não está longa? Agora, faça sol ou chuva, ela... Não, não pode parar, gente. Trabalho é feito um reloginho 24 horas por dia. Pois é, há quem compare com uma Ferrari e há quem diga que é superior aos carrinhos vermelhos da Fórmula 1. É a máquina dos sonhos, imbatível em qualquer situação. Antes da largada, os ajustes. Os cuidados com a máquina que não pode falhar. Cuidado com a hidratação. Descansar, se alimentar melhor. Uma boa noite de sono. Os cuidados também agora é com a cabeça, né? Para não deixar a cabeça atropelar você. O visual, a carenagem, tudo tem que estar de acordo com a ocasião. Dependendo da carenagem, como é que fica, olha o espelho e fala, essa pra não ver bem. Esse é o corte do Alodon, o corte da Bahia, o ritmo baiano, a cara baiana, a cara brasileira, é isso aí. Faça o que quiser, mas eu... São os mínimos cuidadosos que a gente tem que tomar, até com batom, com protetor, nós mulheres, né? Então, no salão de vez em quando, fazer as unhas, cabelo. Também é a beleza, né? Porque, afinal de contas, eu sou uma Ferrari. Ferrari, McLaren, Williams, são ao todo 240 máquinas nadando, pedalando e correndo. É o campeonato brasileiro que criava em João Pessoa, na Paraíba, uma prova que deixaria qualquer motor da Fórmula 1 na poeira. Hoje eu sou superior até a Ferrari. Imagina de McLaren para baixo. De Ferrari para baixo, não tem para mim na minha categoria. O sol, a chuva, eles resistem o quanto podem. Por algum deslize, escapa, sai dos trilhos. Eu tive uma vivência negativa quando mais jovem. E, ao conhecer o esporte, ele me lapidou e me devolveu à sociedade. De volta ao caminho da vitória, que é longo e sofrido. A temperatura no asfalto quente do meio-dia gira em torno dos 35 graus. Com a chuva, a situação é desesperadora. É uma prova de resistência. São 1.500 metros de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. São as distâncias de um triatlo olímpico. E, como na Fórmula 1, as máquinas de ponta escondem os outros. Estratégia, todos guardam a sua estratégia. Eu não vou comentar a minha estratégia, que vai ser. Eu acho que a máquina está afinada, está bem regulada. Vamos ver se não vai quebrar aí no meio. Não pode quebrar. Preparada, a máquina está, né? Agora vamos ver se ela vai andar. Aqui no pit stop tem algum macete, alguma coisa? Só um segredinho aqui. O pit stop aqui tem que ser muito rápido na transição. Se não for muito rápido, pode perder a prova aqui na transição. Pra onde? É pra onde que sai? É uma transição nervosa que se não sair da frente... E lá se vão as máquinas rasgando a reta, cruzando a linha de chegada. Pô, a máquina funcionou direitinho, não teve nenhum problema. É uma boa como deve ser a maravilhosa máquina humana. E se na juventude Francisco derrapou por algum problema, hoje é só a poesia. Não é que a vida seja assim tão boa, mas o esporte ajuda a melhorar. E treinando assim parece que o tempo é boa. Quanto mais forte, mais bonito soa. Eu agradeço que eu estou bem, Senhor. Tô longa. Agora, faça sol ou chuva, ela... Não, não pode parar, gente. O trabalho é feito com um reloginho 24 horas por dia. Pois é, há quem compare com uma Ferrari. E há quem diga que é superior aos carrinhos vermelhos da Fórmula 1. É a máquina dos sonhos. Imbatível em qualquer situação. Antes da largada, os ajustes. Os cuidados com a máquina que não pode falhar. Cuidado com a hidratação. Descansar, se alimentar melhor. Uma boa noite de sono. E os cuidados também agora com a cabeça, né? Para não deixar a cabeça atropelar você. O visual, a carenagem, tudo tem que estar de acordo com a ocasião. Dependendo da carenagem, como é que ficar, olha o espelho e fala, essa para o meu bem. Esse é o corte do Alodon, o corte da Bahia, o ritmo baiano, a cara baiana, a cara brasileira, é isso aí. São os mínimos cuidadosos que a gente tem que tomar. Até com o batom, com o protetor, nós mulheres, né? Então, eu fui no salão de vez em quando, fazer as unhas, cabelo. Também é a beleza, né? Porque, afinal de contas, eu sou uma Ferrari. Ferrari, McLaren, Williams, são ao todo 240 máquinas nadando, pedalando e correndo. É o campeonato brasileiro que criava em João Pessoa, na Paraíba, uma prova que deixaria qualquer motor da Fórmula 1 na poeira. Hoje, eu sou superior até a Ferrari. Imagina de McLaren para baixo. De Ferrari para baixo, não tem para mim na minha categoria. O sol, a chuva, eles resistem o quanto podem. Por algum deslize, escapa, sai dos trilhos. Eu tive uma vivência negativa quando mais jovem. E, ao conhecer o esporte, ele me lapidou e me devolveu à sociedade. De volta ao caminho da vitória, que é longo e sofrido. A temperatura no asfalto quente do meio-dia gira em torno dos 35 graus. Com a chuva, a situação é desesperadora. Está piorando, eu levanto um favor. Aí, parece que estava na sala. É uma prova de resistência. São 1.500 metros de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. São as distâncias de um triatlo olímpico. E, como na Fórmula 1, as máquinas de ponta escondem o jogo. A estratégia, todos guardam a sua estratégia. Eu não vou comentar a minha estratégia, o que vai ser. Eu acho que a máquina está afinada, está bem regulada. Vamos ver se não vai quebrar aí no meio. Não pode quebrar. Preparada, a máquina está, né? Agora vamos ver se ela vai andar. E aqui no pit stop tem algum macete, alguma coisa? Só um segredinho aqui. O pit stop aqui tem que ser muito rápido na transição. Se não for muito rápido, pode perder a prova aqui na transição. Pra onde? É pra onde que sai? É uma transição nervosa que se não sair da frente... E lá se vão as máquinas rasgando a reta, cruzando a linha de chegada. Pô, a máquina funcionou direitinho, não teve nenhum problema. Com uma boa, tô aqui de novo. Aqui eu nado, pedalo e corro. Tenho certeza é o meu lugar. Lá, 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 lá. Uma boa como deve ser a maravilhosa máquina humana. E se na juventude Francisco derrapou por algum problema, hoje é só a poesia. Não é que a vida seja assim tão boa, Mas o esporte ajuda a melhorar. Lá, 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 lá. E treinando assim parece que o tempo voa. Quanto mais forte, mais bonito soa. Eu agradeço que eu tô bem, Senhor. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.